Bem-vindos ao Overwatch de Rua. É o evento costumado a ser semanal, né? Mais querido da humanidade, mais querido da comunidade, mas da humanidade também. E hoje, por uma causa nobre, nós estamos divulgando o trabalho do nosso querido Pardalzinho, que inclusive ia dar aquele gás pra quem realmente ama e faz Overwatch com bastante entusiasmo. Duke, seja bem-vindo. Duke maravilhoso também, que faz Overwatch no Duke. Seu canal tem um 3, né? Tem um 3, é que Duke com E já tinha. É Duke Underline OW, pra quem quiser curtir um mega viciado em D.Va e em Tracer, não é mesmo? Exatamente. Duke, o comentarista... Uma tatuagem na Tracer na Nádia, se vocês gostam de tatuagem. O comentarista geralmente, ele traz, é... Particularidades do mapa. Você tem algo para falar sobre o King's Row? King's Row é um mapa que tem seu meta particular, né, cara? É meio difícil não rodar as áreas nesse mapa. Então, assim, a gente pode esperar um confronto muito bom. Do Davi, que ao não se atirar, com o Andrine. É o ou é a Andrine? É a Andrine. Nós temos 3 e 4 garotas. Nós temos a Zuzu, a Kaká, a Andrine e a Pritonete. E o Original May, sem querer parpar. É... A Kaká vem trazendo o Sr. Reinhardt aí, que todo mundo sabe o quanto ela é boa, né? O Raimito. Vai ser um bom jogo, cara. O Sky é muito bom de Gengi, o Pardal tá com o Sr. Lucinho, vai ser um ótimo jogo. O Tapa do Popô, eu restringi ele a suporte, porque eu sei que ele não gosta, porque ele costuma ficar fazendo gracinha. Ele pega esses personagens chatos, tipo Gengi e Doomfist, e fica bulinando o pessoal. Vamos ver como ele se sai na May. Na May não, na Ana. Muito bem, senhoras e senhores, começando o Overwatch de rua. Olha o Sky tomando a Frontline, já vindo ali com um refletir. A Kaká se posicionando, pegando um pouco de cover, já balançando a sua marreta pra cima de Black Iris. O Sky toma o pique, porque vai babando pra cima, né? Não respeitou o time Salgadinhos. Agora, assim, uma bela pinada pra cima da Kaká. Foi eliminada. O time Pera, não usei. Acaba levando a melhor. Os ingays aí na hora certa, eles tomaram 3 pontos, então não tinha mais o que fazer. O time atacante até carregou o ult. A Kaká tá com bastante carga de ult. Vai ter um Shatter bom aí na próxima fight. Um Shatter bom na próxima fight, já o Duke tá naquela cal. Veja só, o Luccarys tá jogando de Ash. Olha isso aí, já levou e já tirou da briga o Sky. Você acha que pode ser um fator, essa Ash, personagem novo, pro qual eles não estão preparados? Acho. Ninguém tá acostumado ainda a... Acho ninguém tá acostumado ainda a counter a Ash, só joga um pouco bem. Meio complicado. E ela causa muito dano, cara. Lá vai bomba, olha essa dinamite, já deixando todos em chamas. A Kaká novamente cai. A linha de frente já foi... Já tá sofrendo demais, né? Passou do choke e tá sofrendo. Sim, mas agora o time atacante, o time da Kaká, vem com 3 ultis, pelo menos, cara. Tem o Nano, ainda tem a ult da Mercy, então vem bastante coisa por aí. Tem Nano, tem Shatter, tem Blade. Vem bastante coisa por aí, a próxima fight promete, cara. Provavelmente vai ser a fight que vai definir o ponto pro time atacante, caso eles tomem por aqui. Muito bem, Duke. Já temos torcida no chat. Go Salgadinhos. Uma curiosidade é que a Mercy trocou de ulti. A Pri trocou, pegou uma Moira, o time Salgadinhos já vem se reagrupando, olha só a composição mudando um pouco, tapando o popô. Vai ser Nano-Lamina, né? Imaginamos ali. O May podia pausar o jogo, que ele vai resetar o PC, eu acho que ele vai precisar sair. Porra, May. Aí você está me trolando. Pode vir o Mala. Então, vou despausar. E estamos com o Malaquias na sequência. A Kaká já passou do choke? Valendo, senhoras e senhores. A Kaká passou do choke, tem o Graviton a favor dos pardazinhos, o não-zei. Olha só que belo abalo terrestre. Agora sim, consegue a eliminação. Na verdade, o Sky acaba tirando o Samurai e está com a vantagem. O time da Kaká tem um abate a seu favor. Cai a Kaká, fica sem a Frontline e vem a Lâmina do Sky lambendo geral. Bob faz alguma coisa, mas não vai ser suficiente. Agora sim, finalmente o time Salgadinhos vai ter alguma leverage, né? Alguma vantagem aqui para poder trabalhar. O Malaquias já chega de fara sendo desumilde, já chega de fara castigando. É muito dano explosivo, é míssil na cara, é míssil na boca. Não sei atirar o famoso Davi recuando. Passa o Black Iris, está sozinho para cima da Kaká. Do um fist acaba levando o tapa no popô. O Samurai Salsicha, lá vem mais uma bifa. Na Pritonete, não foi capaz de pregar na parede. Cara, o time Nozei vem voando. Vem voltando aos pouquinhos, o Pardal dando aquele suporte. Tem impulso de velocidade, tem impulso de cura. Só falta na Pritonete, num ponto. O Malaquias ainda está vivo, mas vai morrendo um por um do time Salgadinhos. Salgadinhos não conseguem tomar o ponto. O time Salgadinhos fez ótimos piques, mas acabou não capitalizando. Não subiu nenhum tique do ponto, gastou muita ult. Apesar de já ter duas ultis aí de novo, está perto da ulti. Mas não aproveitou a vantagem inteira. Isso mesmo, Duque. A gente tem mais uma vez aí o Graviton por parte do Davi. Mais uma vez o Graviton do Davi com a bala terrestre da Kaká. Não vai ter follow-up, está todo mundo preso no Graviton. Um abate para cada lado. Agora sim, a vantagem do time Nozei. Pera Nozei, empurrando para fora do ponto. Está difícil lidar com todo esse potencial de dano. Muito obrigado, muito obrigado. Fica difícil. O Malaquias não está conseguindo fazer muita coisa. Apesar de não ter muito o que contar ele. Somente a Ashe. Podemos dizer que o Malaquias está um pouco mole? O Malaquias está mole, não tomou o seu energético. Não tomou o seu energético. E a última tentativa. Kaká vem com o Winston. Agora sim, Graviton com o Lâmina e Coalescência. Já é um Nanoblade. Demorou um pouco para vir o ult da Ana. O Samurai com outro abate. Malaquias detonando o seu bombardeio. Conseguiu ainda dois abates, mas o time Pera Nozei. Sinistro na defesa. Muito encaixado o time Pera Nozei. É muito difícil jogar contra o Mazaria, que está com muita energia. Do que foi o caso do Davi aí. Ele manteve energia alta boa parte do jogo. Farmou duas graves e quase farmou... Então dificultou bastante para o time atacante. Duque, o seu discórdia já está no máximo. Eu vou precisar que ou você aumente o seu microfone ou que você fale mais próximo. Porque o pessoal do chat está falando que o... Cadê o comentarista? Toma, toma. Estão dizendo também que pardal de Lúcio é sacanagem. Cara, esse último push do time Salgadinhos, brother, eles desovaram no Pera Nozei exatamente tudo. Teve Nanolâmina, teve Graviton, cara, Abalo Terrestre... Não, Abalo não, porque a Kaka estava de Winston. Teve mais um ult, eu acho que foi Coalescência. Cara, quatro Supremas e o time Pera Nozei conseguiu se segurar. Aí sim. Aí sim. Olha, está no máximo o meu discórdia aqui, cara. Não sei o que eu posso fazer. Vou tentar falar mais perto. Sim, fala mais perto. Se eu botar meu microfone no máximo no sistema, vai estourado. Entendi. É, aí se o pessoal do chat estiver reclamando, eles vão ter os tímpanos estourados e o problema é deles. Até o momento a gente não sabe se é date, mas a gente vê uma composição não muito comum por parte do time Pera Nozei, que é dive em Kingsborough. Não é normal. Mas não quer dizer que não possa funcionar. Dive com Ashe. New meta. Dive com Ashe. New meta. Dive com Ashe. Tapa no Popor está no Ryan. A gente tinha falado para ele do suporte. Está teimoso. Está teimoso. Então no momento eu não vou levantar o embargo ao tapa no Popor, que não está se comportando. Rapaz que precisa ser disciplinado. Está tendo um dive. Vamos ver aqui. O Lucario... Eu vou acompanhar essa Ashe do Lucario, porque é bem interessante, né? O herói novo. Ele tentando ali uma dinamite para cima do escudo do Ryan, acaba defendido. E agora a front line já se encrespando aqui. O Winston contra Ryan não é exatamente um confronto que o Winston quer ter. Acaba eliminado o Black Iris pela Kaká. Kaká Godiana já pegando ali por trás. O Samurai vai incomodá-la. O Samurai fez um ótimo réu, Isabel. Exatamente. O Zou conseguiu voltar. O Black Iris está na vantagem, o Pera Nonzei. Está para o Popor tentando investir. Da erra. Passa no vazio. Pardal eliminando o Andrini. A Kaká também cai. Pera Nonzei não perde ninguém. Não perde ninguém e leva o ponto. Muito bom push por parte do time Pera Nonzei, porque além de ganhar muito espaço, com muita facilidade, muito rápido, eles capitalizaram. A gente conseguiu fazer pique. A Messe ressoa o Macaco que tinha morrido. Então ficou 6x4. Foi fácil para eles. Depois do resto. Olha essa coalescência, brother. No graviton até maldade. Coalescência da Zuzu jogada na partida com muitos alvos, né? Olá, noobzinhos do Overwatch. Se você viu o vídeo até o final, significa que você é um dos fortes. Então, para eu te reconhecer, deixa aí nos comentários escrito Sou Bronze. Ok? Vamos interagir, vamos conversar. Eu respondo a todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração, é só escrever. Grande beijo do Deste. Até a próxima. Não esquece do like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho